Fala meu amigo e minha amiga, você sabia que é possível ficar offline e invisível no WhatsApp? Mesmo não tendo o WhatsApp lançado essas funções, é possível sim com esse pequeno truque que eu vou te mostrar agora na prática. Vem comigo no vídeo. Você sabe que tem gente que fica de olho quando você está online no WhatsApp? Ou quando você recebe um monte de mensagem de determinada pessoa e não quer que essas pessoas vejam que você está online no aplicativo? Então eu vou te mostrar agora. Anote aí pra você não se esquecer. Dica 1, pelas notificações. Essa dica já é um pouco batida, mas é bem funcional. Funciona mesmo, gente. Ao ler as mensagens que chegam no seu WhatsApp pela barra de notificação do seu celular, será possível você respondê-la sem que você entre no aplicativo. Lembrando que só serve pra mensagem curta, esse método. E agora vamos pra dica 2, modo avião. Quando você liga a sua internet, você vai receber as mensagens. Neste momento você coloca em modo avião, entra no seu WhatsApp, em modo avião, responda as suas mensagens. Em seguida saia do seu aplicativo WhatsApp, desative o modo avião e ligue sua internet. Que as suas mensagens vão chegar pras pessoas sem aparecer que você esteve online. E agora vamos pra dica 3, aplicativo 1 sim. Com esse aplicativo instalado no seu aparelho, é possível você responder as mensagens do seu WhatsApp direto por esse aplicativo, sem que você esteja online e invisível para as pessoas. Vamos para a dica 4, que é a internet desligada. É quase o mesmo do modo avião. Primeiro você vai estar com a sua internet ligada, aí você vai receber as mensagens sem entrar no aplicativo. Aí neste momento você desliga a sua internet e entra no aplicativo. Responda as mensagens com a internet desligada. Em seguida saia do aplicativo, ligue a internet. Assim, a pessoa não vai ver que você estava digitando e que esteve online.